Fala! Enquanto que eu trouxe o vídeo para vocês, comigo mesmo. Brincada, eu tô assistindo o vídeo dele, quem reconheceu a voz. Eu vou passar o youtuber Felipe Dete, que foi lá no canal dele e no meu, aproveitando. Tá louco, ok? Tudo bem com vocês? Onde eu parei, eu me lembro que eu só tinha feito o habitat da raposa, que está bem aqui. Tadam! Olha esse habitat. Aí vê se ficar caindo uma neve, aí eu coloco aqui, ó. Entendeu? Convente aqui embaixo como faz para parar de cair neve. Eu tenho duas raposas, eu tenho raposas laranja e bancas. Isso daqui espera que derrita. Tá muito estranho. Olha como tá aqui. Olha o que vai dar. Aproveitando que eu tô em vídeo. Vou tirar esse daqui. Aproveitando. Bem maior. Esse daqui tá bem maior. Agora testei mais um. Isso. Pronto. Acabou-se. Tá bonitão agora. E aí, no último vídeo eu achei esse arco. E... Fiz aquele santuário. Mano, isso eu nem bloqueei a rebicinha. Bola. E eu coloquei em cima da montanha. Tipo, ficou como eu pensei. Ótimo. Eu pensei, tipo, num lugar mega, enorme. Mas não deu. Muito trabalho. Eu nem soa no computador, eu sogo. Ai, não. Pera aí. Eu duro pro filhote. Eu quero dar pro adulto. Vem cá, rapocinha. A outra vai cansar se tu demorar tanto. O que é seu? Vem cá. Bola fazer filhote com outra raposa. Outro. Tem filhote. Perdoe só se faz o seu espelho. Ah, só, só. Que levadura que está ficando aqui. Agora bota aí. Vocês gostaram desse santuário? Tipo. Ficou como eu estava pensando. Eu estava pensando em uma coisa épica. Maior do que isso. Pensar maior do que isso? Não está também, né? Aí eu estava aqui na insanidade. Está bem que eu tive, hein? Tenho que te falar. E agora é possível eu fiz essa desimpetação. O que é isso? Vai roubar o que é, né? Vai mais. Aí eu estou aqui. Eu não estou mais dando. Isso que dá. É o gosto que dá. Ai, ai. É nada? Eu tirei a nefinha porque aqui é os dois. E agora eu não sei o que é a nefinha dali. E aqui é a nossa facacita sem companhia. Um dia eu arrumo um namorado digno para a senhora. E eu me levei agora. Porque eu tenho alguma coisa aqui. É muito bom. Isso daqui. Deve estar pensando. Mas isso daí é só uma batata. É a meia agulha que poderia ter acontecido. Fica aqui. O cachorro está lá. Eu não consegui domesticar. Eu coloquei aqui, ó. Para dar aquele enfeite. Aí, essa batata é a salvação. Nunca mais eu vou comer pão. Coisa mais agora que eu vou. Na vida real, não é. Só um pouquinho de patata aqui. Batata. Aqui em cima é batata. Agora adiante aqui em cima é batata. E aqui embaixo é... Você sabe, né? Eu fiz uma sorte que eu matei um chubinho em off. Em off não. Eu saí naquela caterna que eu acabei de tampar. E tem um chubinho lá. Caiu. Só um batata, né? Até eu fiz uma batata. Eu fiquei tão feliz. Tô feliz. Tô feliz. Eu não sei se eu não ia ficar naquete lá de bando. Então, mas ficou. Tô feliz. Depois eu faço. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Olha a quantidade de patata até. Tô feliz. vocês preferem jogar sem um shader, ou com o shader, que vocês comente, por enquanto eu vou ficar com o shader, vou tentar assistir o seu com o shader, ah, eu só ia falar, acabou minha semente, não, sempre sobe, falando errado, falei bem errado, quando eu tenho uma plantação pequena, que não sobe, e para acabar de conversar uma plantação, nunca sobe, eu sempre faço maior, e eu também me esqueci de pegar um negócio, que bem exato, que exato o que, ela é o que mesmo, não, ah, não é isso, não, 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 nada, não é isso, não, 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 é um negócio que eu tinha colocado mais que eu só tirei rapidamente é um negócio que eu acho que é um negócio que eu acho que é um negócio que eu acho Se eu estou baixando, eu não faço baixando, sem problema. Eu só fui indo aqui para vocês se apertejarem com esse negócio que eu fiz. E olha, eu fiz o que eu ia fazer. Vai saber? Agora eu tenho aqui, vou pegar esse, esse eu vou colocar ali ó. Subiu. Eu tenho um tuque para não cair ó. Eu tenho um tuque para não cair ó. Eu tenho um tuque para não cair ó. Eu tenho um tuque que não é. Esse é melhor. Agora. Um dia tu vai ser mesmo. Um dia. Hum, vou sair pela aqui. Olha o almoço amarelo. Eu me lembro como se fosse ontem. Olha o almoço amarelo. Esse aqui não senti a farde. Ele me senti a farde. Agora que eu percebi que você estava escutando mega alto e jogando os animais e eu aqui. Agora o feirinha. Fim cá, 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 fim cá. Eu quero só o feio. Sacar cogumelo também tem que ter. Vai ver a quantidade de pão. Olha a quantidade de pão. É muito bom. Hoje eu estou com quatro ossos. Será que dá? Vou tentar. Amanhã. Bom dia. Bora, Maguinho. Bora, Maguinho. Melhor que eu fiz o caminho para a plantação. Consegui fazer uma coisa mais importante. É importante. Olha o bichinho de preto. Último. Meu irmão, esse bicho não é domesticável, não? Bora, Maguinho. Eu só fui aqui para tentar domesticar. Mas não deu, né? Por aqui, aqui. Vou ver mais para onde eu vou. Maguinho, Maguinho, aonde é que eu vou. Maguinho, Maguinho, para onde é que eu vou. Eu vou, eu vou, para onde, Maguinho. Maguinho, Maguinho, o vídeo não tem nada para fazer. O que é isso? Legal. Desce. Um bichinho de pretinho. Eu vou viajar, então eu vou te colocar na tua casa. Vem. Vem, vem. Tua casinha. Rápido, hein? Fica aqui. Essa casa é de vocês. Eu só tenho um cachorro. Hoje o vídeo vai ser bem pequenininho. Daqui a pouco acaba. Cadê o meu bicho? A minha nebinha. Bom, desse baú ali, é que eu posso limpar e me precisar sentar. Dormeza. Pensa bem no canal. E o vídeo vai acabar pela equipe. No canal, ative o sininho. Então, tchau.